Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. A palavra que meditaremos hoje é de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará-los um filho, e o seu nome será Emmanuel. Esta palavra é uma palavra de grande alegria, porque ela nos anuncia o grande sinal da salvação. Esta virgem que fala ao profeta Isaías é Maria. Maria que ela é escolhida por Deus. Aquela que vem, aquela que foi escolhida, que foi chamada, que foi preparada para gerar o seu filho. Para gerar o próprio Deus feito carne para nós. Eis que esta virgem conceberá e dará-los um filho, que será chamado Emmanuel. Que significa Deus conosco. Maria que é aquela mulher escolhida, preparada e que permanece conosco. Maria que não é qualquer mulher, mas é a cheia de graça. Porque para gerar Jesus não poderia ser qualquer mulher. Deveria ser uma mulher preparada, uma mulher escolhida. A tradição nos diz que Maria, ela é a plena de graça. Onde nela está toda a graça de Deus, está toda a presença de Deus e que ela comunica esta presença para nós. Hoje eu te convido, meu irmão e minha irmã, a pedir a intercessão de Maria na tua vida. Porque ela vem trazer Jesus, ela vem nos dar Jesus. Hoje peça que Maria, em todas as situações da sua vida, ela traga Jesus para te abençoar, para te conduzir, para dar uma resposta. Que ela como mãe, ela entende também o coração de cada uma das mães. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém.